Música Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Se você puder, com alegria, abra sua Bíblia. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 46. Queridos, vamos ler. Quantos concordam? Digam, eu achei. Está escrito assim. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande e numerosa multidão de pessoas, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, ou repreendiam, para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe trouxesse. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama, e se você puder, diga amém. Amém. Podeis assentar, com alegria, ao meu amigo Moreira. Fala assim, com carinho. Ô, Moreira, Deus abençoe, viu? Queridos, Marcos faz uma citação que identificamos uma transição exclusivamente, escolha de Jesus. Ele revela a origem, que é a saída de Jesus com seus discípulos. É uma numerosa multidão de pessoas que estão dispostos a segui-lo. Aparentemente, pela descrição que Marcos está fazendo, não encontramos muitas informações a respeito dos feitos e as ações da vida de Jesus dentro de Jericó. Mas se fizéssemos uma análise dentre os outros evangelhos, especificamente o evangelho de Lucas, nós vamos compreender que dentre muitas ações feitas pelo ministério de Jesus, nós temos a chegada de Jesus dentro de Jericó e um homem chamado Zaqueu que desejava conhecê-lo, que vai olhar para uma multidão, entendendo a sua estatura e compreendendo a dificuldade que teria de saber quem era Jesus. Ele vai subir em uma figueira e Jesus passando, passa e para debaixo dessa figueira e Jesus vai decidir chamá-lo, orientando a descer depressa, porque Jesus estava com o desejo de entrar em sua casa. E essa entrada de Jesus na casa de Zaqueu, ministrando a palavra aos familiares e a multidão que murmurava do lado de fora por perceber que Jesus estava na casa de um chefe dos publicanos, Jesus vai dizer que a salvação chegou naquela casa porque Zaqueu estava arrependido dos seus feitos. E não somente isso, Jesus ainda vai dizer que o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Dentro dessa conclusão, percebemos que Marcos ele vai citar como os demais evangelistas, mas ele dá ênfase essa saída. Mas Marcos deixa também uma informação, que é a informação que uma numerosa multidão de pessoas estão seguindo a Jesus. É claro e evidente que, como estamos falando de Jesus, nós acreditamos que todas essas pessoas que decidiram seguir a Jesus estão seguindo-o por conta da pessoa que ele é, por conta da ação do seu ministério e pela forma que Deus usava ele. Então Marcos vai dizer que nessa saída de Jesus e essa multidão que o segue, seus discípulos também estão presentes, muitos vão gritar, muitos vão exclamar dizendo Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Marcos também vai citar que na beira do caminho existe um cego que na sua descrição é o cego Bartimeu, o filho de Timeu, que estava em uma circunstância e por conta de uma ocasião. Ele estava à beira do caminho, ele se tornou mendigo e ele pedia esmola. Só que quando olhamos para o evangelho de Mateus, nós compreendemos que não era somente o filho de Timeu ou o cego Bartimeu que estava na beira do caminho. Eram muitos cegos que estavam à beira do caminho com a finalidade de pedir esmolas por conta da circunstância e também da ocasião. Só que esse texto, ele revela um ponto muito importante, porque na vida dos cegos que estão à beira do caminho, nós descobrimos uma rotina. E quando falamos de rotina, todos nós sabemos que o que nos move, o que traz velocidade, o que nos empurra às práticas diárias da vida e da vida cristã, não é o novo, mas são as rotinas. Deixa eu dar um exemplo. Eu sei que muitos que estão aqui, vieram aqui para adorar a Deus, agradecer a Deus, mas estão desejosos para viver algo novo da parte de Deus. Só que não é o novo que nos move. O que nos move são as rotinas. Isso é tão comum para a vida, porque para você que está aqui hoje, você teve que acordar, teve que tomar seu banho, você teve que se arrumar, escovar o seu dente, tomar seu café, sair ao trabalho, pausa para o almoço, voltar do almoço, voltar ao trabalho, vir para casa. Sendo a segunda-feira de uma concentração, aqui na sede, alguns deu tempo de ir em casa, tomar o seu banho, se arrumar, vir para a igreja. outros vieram direto, seja de carro, de ônibus, de moto, bicicleta, a pé, de carona, de Uber, 9x9. Independente da forma que você chegou, isso faz parte de uma rotina. Ninguém consegue viver sem banho, ninguém consegue viver sem escovar o dente, ninguém consegue viver sem tomar café, principalmente ficar sem o pão de queijo, não é verdade? Porque isso faz parte da nossa vida, é a rotina que nos move. O novo é algo que chega, mas ao decorrer dos dias, das semanas e dos meses, se torna uma rotina. E até Jesus viveu isso. No Evangelho de Lucas está escrito, e Jesus, e a todos os sábados a sinagoga como de costume, porque isso era uma rotina. Então, o que nos move não é o novo. O novo, quando chega, chega para trazer um renovo. Mas, ao decorrer do tempo, se torna uma rotina, porque são as rotinas que te movem, as rotinas que provocam vidas. Você está aqui por conta de uma rotina divina, o culto para agradecer a Deus. E graças a Deus que existe essa rotina, porque outrora as suas rotinas eram diferentes. Ia trabalhar, saía do trabalho, ia para o bar, ia beber, ia negociar, ia comprar, envolvido em coisas. Mas, Jesus te tirou dessas rotinas para te dar uma rotina saudável e diferente. Deixa eu dar um exemplo simples. É como se você tivesse o desejo, e isso não é pecado, de desejar levar o pastor Neemias e a sua esposa e sua família para a sua casa para passar o mês. Na primeira semana é pastor café, pastora quer um chá, não pastor, deixa que eu faço, não precisa lavar a louça. O senhor quer usar o chinelo? A senhora quer pôr uma meia? É saudável, porque é novo, mas ao decorrer das semanas, ao decorrer do fim dado mês, você corre o risco de esquecer que é seu pastor, sua pastora, e se eles desejarem um café, você vai falar assim, quer café? Levanta e vai fazer, porque já se tornou uma rotina. Então, essa rotina nos move, e esses cegos, ou esses cegos, eles viviam uma rotina. Qual era, irmão Maurício? Sentado à beira do caminho, mendigando, e pedindo esmola. Só que, nesse dia, o novo chegou. E qual é o novo que chega? Uma informação, pastor Arley. E qual é a informação? Jesus, de Nazaré, está passando. Quando olhamos para esse texto, que é simples, conhecido, nós precisamos extrair, biblicamente, exegeticamente, quem são os que estão gritando Jesus de Nazaré? Quem está gritando, são os que estão no caminho, são os que estão seguindo, eles estão exclamando, eles estão dizendo, eles estão gritando, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Só que a informação chegou até eles, a quem? Aos cegos. Só que na expressão de Marcos, ele vai dizer que, ô cego Bartimeu, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou, e isso aqui é sensacional, porque ele ouviu a informação, mas ele só começou a fazer algo diferente, depois que ele interpretou a informação que chegou até ele. E já diz, o grande teólogo aqui, amigo meu, quando ele diz, a vida não ganha sentido, quando você ler a Bíblia, mas a vida ganha sentido, quando você interpreta, o que a Bíblia está dizendo, para a sua vida. Observe que todos ouviram a mesma coisa, mas somente ele, interpretou a informação, e sem querer, dentro de um tom de pegadinha, nós estamos falando de um cego, ele não precisou ver após ouvir, para interpretar, ele interpreta sem ver, e começou, começou a fazer o que? A aclamar, e a dizer, e eu gosto desses detalhes da Bíblia, porque se tivesse lá, começou a aclamar, seria muito fraco, mas o texto diz, ele clama, e ele diz, por que que ele clama? Porque interpretou, e por que que ele diz? Porque é uma convicção sem ter visto, porque fé é isso, eu não preciso ver para acreditar, eu não preciso enxergar, que ele está para acreditar, para aclamar, não, com convicção eu clamo, porque eu acredito, na interpretação, da informação, que chegou até a mim, é mais ou menos o perfil, é um perfil básico, desse culto, você não está vendo Jesus, mas você interpretou, pela presença, e pela informação, da palavra que chegou, e por isso você clama, por isso você diz, porque foi gerada, uma convicção, dentro de você, só que observe, é que ele começou, a aclamar e dizer, e o que que ele clama? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a informação que chega, que é Jesus de Nazaré, os que estão no caminho, estão gritando, Jesus de Nazaré, e sendo Jesus de Nazaré, lembra-se de José, lembra-se de Maria, lembra-se de Nazaré, e pode vir, alguma coisa boa de Nazaré, claro que pode gente, quem foi que disse, que não pode, pode sim, Jesus esteve lá, e se ele esteve lá, alguma coisa, vem de lá, só que ele não, grita, como os outros, estão dizendo, ele vai, gritar, por ter interpretado, e o que que ele grita? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou seja, todos ouviram a informação, mas ele interpretou a informação, e deu o grito diferente, qual foi o grito? Para vocês, que estão no caminho, é o Jesus de Nazaré, é o filho de José, é o filho de Maria, é o filho do carpinteiro, é o menino de Nazaré, mas para mim, ele é o filho de Davi, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o libertador, ele é o salvador, ele é aquele que cura, e aqui eu aprendo uma verdade, qual? Todas as vezes, que eu interpreto, quem é Jesus, eu tenho a possibilidade, de viver o novo, na minha vida, ah, eu vim aqui, profetizar para algumas pessoas, com uma palavra profética, na segunda, qual? O novo, de uma interpretação, de quem é Jesus, para você, vai tirar você, de certas rotinas, e vai trazer uma novidade, para a sua vida, quem é que recebe, esta palavra, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, só que, para a vida, de quem começa, algo novo, sempre vai existir, os desafios, e observe, que o texto, é explícito, pastor David Patel, disse, que ele começou, e não tem como, viver resultados diferentes, fazendo todo dia, a mesma coisa, o problema, da gente, é que a gente, faz todo dia, as mesmas coisas, querendo resultado, diferente, permissão aqui, pastor, mas olha ele, na beira do caminho, ouvindo, que todo mundo, está ouvindo, ouvindo, que está vindo, da beira do caminho, mas quando ele, interpreta, não, eles estão gritando, que é Jesus de Nazaré, mas eu entendi, que é o filho de Davi, ele vai começar, a fazer algo, diferente, e essa noite aqui, para quem quer viver, algo diferente, tem que começar, a fazer alguma coisa, diferente, e como ele começa, ele começou, clamando, e dizendo, ele não, começou pedindo, ele começou, clamando, ele não, começou pedindo, ele começou, clamando, e ele não, vai dar, um grito, ele vai dar, o grito, ele não, vai dar, um grito, simples, ele vai dar, o grito, porque gritar, todo mundo grita, mas quando a gente, dá o grito, oh meu Deus, e qual é o grito, que ele dá, Jesus, filho, de, Davi, só que vai acontecer, o que? e muitos, ou repreendia-o, para que ele, se calasse, você está percebendo? só foi ele dar, o grito, apareceu muitos, para mandar ele, calar a boca, porque ele está dando, um grito, totalmente, diferente, no ambiente, dos iguais, ele se destaca, como diferente, e por dar, o grito, diferente, os que estavam, gritando, iguais, vão mandar ele, calar a boca, são muitos, que dizem, cala a boca, quem manda, calar a boca, é quem está no caminho, quem manda, calar a boca, é quem está enxergando, só que o texto, vai dizer, e ele, e ele, gritava, cada vez mais, eu acho isso aqui, sensacional, porque, são muitos, são quantos? muitos, dá para numerar? não dá, são muitos, é muita gente, dizendo, cala a boca, fica quieto, 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 e ele, gritando, cada vez mais, é, são muitos, dizendo, para calar a boca, e um, dando o grito, isso aqui, tem uma interpretação linda, qual? primeiro, é que ele, não para de gritar, pelos seus objetivos, o problema da gente, é que a gente, para e abre mão, das coisas facilmente, se abre mão, muito fácil, do seu projeto, se abre, muito fácil, da sua chamada, abre mão, fácil da família, abre mão, fácil das coisas, e eu preciso dizer, uma coisa para você, quando você tiver, a interpretação, e der o grito, muitas dificuldades, vão surgir, mas olha a beleza, do texto, eles gritam, mas ele dá o grito, eles vão não calar a boca, mas ele dá um grito, o que é que ele faz? Ele grita, cada vez mais, por quê? Porque quem sabe, o que quer para a vida, não abre mão, dos seus propósitos, levanta a mão, se você pode, porque eu vim aqui, com uma palavra profética, para quem tem mão, para levantar, está com o coração aberto, o quê? As vozes de muitos, não vai abafar o seu grito, as vozes de muitos, não vai neutralizar o seu grito, lá vai, eles podem impedir ele, de estar no caminho, mas eu quero ver alguém, pedir o seu grito, que chega quem levanta a mão, para adorar, mão levantada e boca aberta, porque se o diabo pensou, que ele ia nos parar, nós vamos vencer, pelo grito, cala a boca, filho de Davi, fica quieto, filho de Davi, sabe qual é o mais lindo? é que sempre tem alguém, insistindo no grito, por quê? Porque a única ferramenta, para chamar a atenção, que ele tem, é o grito, e tem hora, que você tem que entender, que você precisa utilizar, a única ferramenta, que você tem, para atrair a presença dele, que é, o grito, o grito, tem gente, que vem nesse culto, vem gritando, há muitos anos, mas eu vim aqui, dizer um negócio, para você, continue, dando o grito, porque através, do seu grito, o grito, cala a boca, fica quieto, cale-se, fica quieto, está gritando muito alto, você está atrapalhando a gente, não vai adiantar gritar nada, para com essa besteira, você não está com a gente, porque você está gritando diferente, então fica quieto, olha para a sua condição, olha para a sua circunstância, você é cego, está na beira do caminho, fica quieto, cala a boca, cala a boca, fica quieto, mas eu acho lindo isso aqui, o quê? ele não para para gastar energia, com quem quer ver ele em silêncio, e qual é o problema da gente? É que a gente gasta energia com gente, que por conta das nossas circunstâncias, ocasiões, acabam sendo mais fortes do que nós, só que já dizia o meu avô, ele dizia assim, não gaste energia, com gente mais forte que você, você vai apanhar, e o quê que ele faz? ele não vai gastar energia, ele não vai dizer, me deixa, cala a boca vocês, porque são muitos, como vencer muitos? mas o quê que ele faz? ele não gasta energia, ele não se abate, por conta dos muitos, mas ele grita, cada vez mais, oh meu Deus, hã? hein gente? ah, você gosta de discutir, né? gosta, eu vou lá na casa deles, eu quero ver, eu vou lá, não vai, grita em casa, não é para discutir, é para gritar por ele, não é para perder tempo com eles, é para gritar por ele, por quê? porque Jesus não passou ali, para fazer algo por ele, Jesus está passando, e quando você perde tempo, gastando energia com gente, você perde a oportunidade, de receber o milagre, catar a mão da pessoa, que está assim lá, não gosta, só hoje, na outra segunda não vai ter, catar a mão da pessoa, diga assim para ela, você precisa, insistir, mais um pouco, olha a sequência, Jesus de Nazaré, olha o cego, filho de Davi, olha muitos, cala sua boca, vou fazer uma pergunta, não é pegadinha de carioca, como ouvir a voz do cego, você ia conseguir? é, um cego dando grito, são muitos mandando calar a boca, e tem muitos dizendo, Jesus de Nazaré, como você iria ouvir? eu não ia, mas sabe o que o texto diz? e Jesus, parando, Jesus parou, por quem? por conta do grito, e não por conta dos muitos, é porque a gente, exemplo, aqui não tem essas coisas, só no Rio de Janeiro, aquelas irmãs do mistério, que falam alto, que ela vem de lá, ah, faço, está me ouvindo não, não, não deu, ela está surda, não, não estou ouvindo, é muito barulho, mas Jesus não, Jesus está indo, oh meu Deus, Jesus está indo, tem muita gente, cala a boca, fica quieto, cala a boca, fica quieto, Jesus de Nazaré, e ele, está escrito, gritando, cada vez mais, e Jesus, parou, faço a pergunta, não é pegadinha de carioca, ele viu, Jesus parou, sim ou não, quem acha que sim, levanta a mão direita, quem acha que não, levanta a esquerda, quem não acha nada, levanta as duas, ele não viu, que Jesus parou, mas Jesus parou, é por isso, que você não pode, desistir, você não está enxergando, mas ele já parou, por conta do grito, você não está vendo nada, mas ele já parou, para te atender, você não está contemplando nada, mas ele já parou, para entrar na tua casa, você não percebeu nada, mas ele já parou, para liberar o milagre, Jesus parou, e está escrito, ele ordenou, e eu fico pensando, para a sua animia, com todo o respeito, por que Jesus não foi lá, por que Jesus ordenou, Jesus não poderia chegar lá assim, oi gente, tudo bem, silêncio, vamos parar com isso aí, vem cá, vem cá, nada, Jesus ordenou, sério, qual é a ordem de Jesus? vai lá, e traz ele aqui, como é que é? é para ir lá, e traz eles aqui, aí eu fico, eu vou tentar explicar, mais ou menos como foi, tentar viu, são muitos dizendo, Jesus de Nazaré, é muitos dizendo, cala a boca, e um dizendo, Jesus filho de, Davi, aí vem alguém da paz de Jesus, dá licença, me dá licença, me dá licença, me dá licença, aí está vendo? a culpa é dele, ele que está gritando, me dá licença, levanta-te, tem de bom ânimo, porque ele, está te chamando, e eu gosto disso aqui, ele não disse, levanta e vem comigo, levanta-te, tem de bom ânimo, porque ele, porque ele, está te chamando, o que que ele está querendo dizer? primeiro, pode parar de clamar, por essa causa, porque a ordem, da parte dele chegou, você está pensando, que Jesus, vai deixar você, ficar a vida toda, orando por essa causa, a vida toda, orando pela porta, que está fechada, a vida toda, orando pelo marido, que não disse, por essa causa, ele, vai, dar, ou, basta, levanta a mão, para receber a presença, abre a boca, abre a boca, ele tem uma ordem, da parte de Deus, para ser liberada, nessa noite, por essa causa, mulher, não vai precisar, aclamar, eu sei, que tu vem, clamando, por essa causa, há muito tempo, mas assim, diz o Senhor, nessa noite, eu estou dando, basta, eu estou dando, basta, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele, está te chamando, o que eles estão dizendo, pode parar de clamar, por quê? Porque por mais, que tinha muitas vozes, ele ouviu, o seu grito, e tem hora, que tudo que muda, na realidade da nossa vida, é o grito que sai daqui de dentro, tem gente que está aqui, que tudo que lhe restou, é dar o grito, como a última esperança, para a mudança da vida, mas ele ouviu, porque ele é grande, eita, é pior aqui, ele ouviu, porque ele é Deus, levanta-te, tem de bom ânimo, porque ele, está te chamando, eu acho isso aqui sensacional, por quê? Porque em toda a história, da vida humana, todas as vezes, que Jesus, foi mudar a vida, de alguém, foi essa sincronização, o quê? enviando pessoas, para mover pessoas, e nunca foi as coisas, que moveram as pessoas, mas da parte de Jesus, sempre será alguém, para lhe conduzir alguém, você sabe porquê, que você está aqui hoje, lavado, remido, bem vestido, porque um dia, alguém da parte de Jesus, ou foi na tua casa, te conheceu na empresa, te conheceu na faculdade, nas escolas, eu preciso te levar, para perto de um Jesus, que vai mudar a sua vida, por quê? Porque quando Deus, quer mudar a realidade, da nossa vida, ele não dá coisas, ele apresenta pessoas, isso aqui, está na Bíblia, a moeda, nunca tirou ele, da beira do caminho, mas quando Jesus, enviou alguém, tirou ele, da beira do caminho, quem está entendendo, o que Deus está falando, ele vai mudar, a tua vida, ele vai mudar, a tua história, essa causa, não é para te matar, essa circunstância, não vai acabar contigo, ele já vai, enviar, alguém, para te levantar, e te trazer, para o caminho, irmão Maurício, porquê que Jesus, não foi e mandou alguém, porque a informação, interpretada, sendo o filho de Davi, mudou algo dentro, e todas as vezes, que a informação, de quem é Jesus, muda dentro, ela é capaz, de mudar o ambiente, porque Jesus, nunca vai mudar, o nosso ambiente, sem antes, mudar algo, dentro da gente, olha o que, que ele está fazendo, ele passou e ouviu, porquê que ele ouviu, porque ele deu o grito, porque ele interpretou, e quando ele interpreta, é gerada uma fé, uma convicção, e Jesus agora, vai mudar o seu ambiente, Jesus tira ele, da beira do caminho, e coloca ele, no caminho, e eu vou, eu vou falar um negócio aqui, claro que não é uma regra, mas você está percebendo, que Jesus tirou ele, lá de trás, vou ir um pouquinho mais longe, para ver se você dá um amém, lá de trás, passou ele na frente, de todo mundo, tirou ele lá de trás, tirou o cego de lá, mas é cego, mas eu tiro, mas é mendigo, mas eu tiro, mas não tem condições, mas é desse povo, que eu gosto mesmo, olha lá quem Jesus, está botando na frente, olha lá, não valia nada, comprava e não pagava, vivia mendigando, vivia caído, é esse aí mesmo, pode pegar daí, trazer para cá, porquê? porque aparentemente, quem está no caminho, está gritando, aparentemente, quem está no caminho, está bem, mas quem interpretou a informação, e recebeu a palavra dentro, a palavra conduz ele, para perto de Jesus, e eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que não é uma regra, mas é uma palavra profética, fique tranquilo, Jesus vai te tirar, lá de trás, e vai colocar você, na frente, Jesus vai tirar você, do ambiente, dos esquecidos, e vai botar você, perto dele, eu não estou falando, perto de coisa, estou falando, perto dele, você será tirado, desse mundo obscuro, e será trazido, para perto dele, e o que ele faz? e o que ele faz? como é que é? tem de bom ânimo, levanta-te, está me chamando? permissão aqui, o que ele fez? fez isso aqui, ele está te chamando, ele está te chamando, por quê? tirar a capa, foi com ele, ser conduzido, foi com eles, ele deixou, ninguém mandou ele deixar, ele deixou, e foi, não vai pisar em buraco, por quê? porque a ordem, vem de Jesus, e quando a ordem, vem dele, a gente não tropeça, não cai em buraco, não cai em cilada, arapuca do diabo, tem hora que eu penso, que eu estou lá no Rio de Janeiro, mas deixa eu falar um negócio, pode deixar aí pastor, pode deixar aqui, deixa eu falar uma coisa aqui, se você pensou, que o diabo ia, armar a arapuca, nesse caminho, que Jesus chamou, não vai cair, não vai cair, porque foi ele que chamou, e quando ele chama, mesmo não enxergando, eu estou na direção certa, mesmo não vendo o milagre na hora, eu estou na direção certa, só que ele deixou a capa, e o que é a capa? A capa, era a autorização, dada pelos romanos, para ele, receber, esmolas, na beira do caminho, eu não sei se era assim, tá gente, só para, mas quando ele ouviu, interpretou a informação, que tirou ele, da beira do caminho, ele, opa, todos os cegos, tinham capa, mas ele deixou, por quê? Porque a capa, autorizava ele, a receber, moedas de dia, e a noite, se proteger do frio, então, provisão de dia, proteção a noite, mas quem foi que chamou? Ah, você está devagar demais, nem parece que é carioca, quem chamou? Quem chamou? Aí ele deixa, por quê? Porque se ele me chamou, ele será a minha provisão de dia, se ele me chamou, ele será a minha proteção de noite, segura na mão de alguém que está do seu lado, diga assim para ele, se Jesus te chamou, ele vai te prover de dia, e vai te proteger da noite, vai botar a mão, pão na tua mesa, comida, dá numa casa, não vai deixar faltar nada para você, e a noite, quando o frio vier, ele vai te aquecer com a presença, quem tem mão para levantar, um minuto de glória nessa casa, abre a boca, 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 quem está sentindo a presença dele aqui, ele vai te prover de dia, e vai te proteger de noite, nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, e lá vai, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido, ele é o pão vivo que desceu do céu, não vai deixar faltar, mata, quem pode adorar a ele, não vai deixar faltar, não vai deixar faltar, quem pode adorar a ele, quem pode adorar a ele, só quem está sentindo, só quem está sentindo, só quem está sentindo, sinta a presença dele, sinta ele te protegendo, sinta ele te provendo, ele cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, eu mostrei para o Ramon, pastor Nemias, o áudio que o meu filho Samuel, mandou para mim, eu só não vou botar, não ficar no tom de emocionalismo, mas ele estava chorando, papai, por favor, papai, vem para casa, eu te amo, de coração, e eu fiquei, Deus, faz isso comigo não, a gente sai de casa, para fazer a vontade dele, aí vem umas mensagens como essa, a gente fica, fica meio que dividido, o que a gente faz, aí vem Deus, fica assim, eu estou cuidando de dia, eu estou cuidando de noite, porque quando ele chama, ele cuida, quando ele chama, ele garante, quando ele chama, ele abençoa, quando ele chama, ele provê, quando ele chama, ele cuida, eu vou dizer uma coisa para você, você precisa acreditar, mais um pouco no chamado dele, porque quando ele chama, ele não deixa faltar nada para ninguém, e eu vou dizer uma coisa aqui, não é, não é, para poder atacar ninguém, não, mas lá vai, você não vai precisar ficar pedindo nada na porta de ninguém, você não vai precisar ficar se humilhando, para pedir mais nada a ninguém, porque quando ele chama, ele cuida, deixa eu concluir aqui, e quando ele chega, perto de Jesus, quando ele chega perto de Jesus, Jesus vai fazer uma pergunta para ele, o que você quer, que eu te faça? Oh irmãos, Jesus não pode perguntar essas coisas para mim, eu vou te dar já um conselho, quer ser meu amigo? Eu sou do bem, mas não pergunta o que eu quero, eu não tinha nada, então não pergunta, já entendeu né? Não pergunta, ah, o que você quer, escolhe, vai, um amigo meu me levou no shopping, escolhe o que você quer, eu falei, como é que é? Escolhe, pode deixar, fui na loja mais cara, vi um relógio, eu falei, eu quero esse, não, eu estou brincando, não, irmão, eu fui em Curitiba, o pastor virou para mim, não repare, porque algumas pessoas, elas são meio preconceituosas, vou te levar na churrascaria, aí levou eu e o irmão, cheguei lá quando eu entrei, peguei o prato, a luvinha, botei na mão, meu amigo está lá, arroz, feijão, macarrão, eu estou, sai daí, sai, ele, o que foi, sai daí, ele, por quê? Arroz e feijão, você come em casa? Sabe pedir as coisas, não é? Já entrei assim, bom dia, boa tarde, nem responderam, aí o meu amigo não repara, não falei, rapaz, eu vim da favela, meu irmão, você acha que eu vou reparar com gente que não tem educação, por causa da minha cor, para de besteira, rapaz, olha onde eu estou, mora aí na favela, dividi um pão para sete, agora eu estou aqui comendo, de graça, vou comer picanha, churrasco e granão, eu entrei, peguei, picanha, picanha, alcatra, alcatra, maminha, pode colocar, o que é isso? não sei, põe também, que eu nunca comi, lá vai, por quê? porque não podemos desperdiçar, as oportunidades, e sabe qual é o problema? o problema são essas perguntas, se alguém fala aí o que você quer, já era, só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Jesus que sabe para quem pergunta, Deus virou para Salomão, falou assim, pede o que você quiser, pastor Daniel, que eu vou te dar, se eu estiver do lado de Salomão, vou apertar ele, Salomão é agora, vai, vai e vaso, Salomão falou assim, eu quero sabedoria, olha para ele, sabedoria, eu posso sim, no lugar dele? Deus sabe para quem pergunta, pede o que você quer, que eu vou te dar, a ele, que eu receba, a minha visão, porque Jesus sabe, para quem pergunta, aí Jesus diz assim, vai, pelo teu caminho, a tua fé, te curou, eu vou encerrar agora, vai pelo teu, vai pelo teu, a tua fé te curou, aí o texto diz, e logo viu, e quando ele viu, ele decidiu, seguir Jesus, pelo caminho, quando eu vejo isso, pastor Arne, sabe o que eu entendo? Todos nós temos um caminho, Jesus não está invalidando ele, após receber a visão, seguir o caminho dele, mas irmãos, uma vez, na beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, interpretou a informação, saiu da beira do caminho, veio para perto dele, recebeu a visão, você vai querer andar, segundo os designos do seu coração, não, não tem como, não tem como, eu não consigo entender, alguém que foi salvo por Jesus, lavado e remido, pelo sangue de Jesus, e quem andar, com quem quer, para onde quer, fazer o que quer, com todo mundo, eu entendo uma vida, de alguém que, foi salvo por Jesus, passou a enxergar a vida, como ela é, mas todos os dias, decidindo seguir a Jesus, pelo caminho, e o que nos unifica, nessa noite, é isso o que? A vontade de seguir, a Jesus, pelo caminho, por quê? Porque quem segue a Jesus, não bate com a cara na porta, quem segue a Jesus, tem uma vida transformada, e eu vou profetizar, Deus vai abrir os seus olhos, e você vai entender, um jovem rico, chegou perto de Jesus, e disse assim, bom mestre, aí Jesus, disse assim, bom é Deus, o que que eu devo fazer, para herdar a vida eterna? Aí Jesus, conhece os mandamentos? mandamentos? É, não pode matar, roubar, tu terá, isso aí eu, pratico desde a minha, mocidade, desde a minha, aí Jesus, Jesus, ainda te falta uma coisa, vem de tudo o que você tem, dá aos pobres, e me segue, aí ele, saiu triste, como que pode alguém sair triste, da presença de Jesus gente? quando as palavras de Jesus, confronta a nossa realidade, agora olha o cego, beira do caminho, mendigando, quando esteve perto, tinha a oportunidade, de seguir o seu caminho, mas decidiu, seguir a Jesus, eu tenho uma palavra, a encerrar, mas por coração, de algumas pessoas, você precisa, tomar uma decisão, nessa noite, chega de andar, segundo os designos, do seu coração, chega de caminhar, segundo as suas próprias, vontades, porque ele, não te deu informação, para você interpretar, para você andar, para onde você quer, tudo isso, que ele fez, está fazendo, é para você, tomar uma decisão, qual decisão? eu vou seguir, Jesus, pelo caminho, você sabe, como seria, a história desse cego, saiu da beira do caminho, chegou perto de Jesus, passou a enxergar, e cadê ele? foi embora, mas olha como a história, é contada, mendigo, cego, saiu da beira do caminho, chegou perto de Jesus, passou a enxergar, e ele, está seguindo a Jesus, pelo caminho, assim será a história, dessa igreja, uma igreja, que teve uma vida, transformada, pelo poder da palavra, e está todos os dias, dentro de uma rotina, qual rotina? seguindo a Jesus, pelo caminho, você recebe, esta palavra, permissão do pastor, fique de pé, eu quero orar com você, eu sei que nós estamos, em uma concentração, mas, se porventura, existe alguém, que foi convidado, por algum irmão, que ainda não entregou, sua vida a Jesus, ou queira reconciliar, nessa noite, você precisa tomar, uma decisão hoje, ou você continua, andando segundo, os designos do seu coração, ou você decide, seguir a Jesus, pelo caminho, se você quer, entregar a sua vida, a Jesus, e reconciliar com ele, você pode sair, do seu lugar, e vir aqui na frente, porque nós vamos orar, por você, enquanto nós aguardamos, você que deseja, o que queira, eu quero pedir, que você coloque a mão, no seu coração, que eu quero fazer, uma oração, com você, quem quer orar, junto comigo, muito fraco, quem quer? Feche seus olhos, Senhor Deus, nós estamos em tua presença, e na tua presença, sempre haverá, uma oportunidade, de mudança, toca no teu filho, toque na tua filha, causas impossíveis, possam ser resolvidas, pelo poder da tua palavra, entregamos a vida, dos teus filhos, em tuas mãos, a família, dos teus filhos, os filhos, dos teus filhos, e que esta noite, possamos sair daqui, enxergando, e possamos contemplar, as tuas grandezas, para a glória, do teu santo nome, e você que concorda, diga, amém, Deus abençoe. e você quegueja a se transformada,